Fala galera do Militar Abrantes na área. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os três maiores erros que quem estuda online acaba cometendo. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado deve cometer alguma dessas cagadas aqui na hora de estudar. Mas antes de eu te falar quais são essas cagadas, roda a vinheta. Então galera, vamos lá. O primeiro grande erro, a primeira grande cagada que vocês fazem na hora de estudar online. Porque você vai lá, compra o nosso curso, fica todo feliz. Ei, comprei o curso do Militar, agora nossa, vou arrasar, vou arrebentar de estudar. Mas aí qual é a primeira coisa que você não faz? Pois é, você não faz um cronograma de estudos. Gente, não é à toa, não é à toa. Não foi porque a gente não tinha nada pra fazer. Foi de caso pensado. A gente sabe da importância disso. A gente colocou um cronograma de estudos dentro do seu curso. Ele não tá lá pra enfeitar a sua plataforma. Ele tá lá pra ser usado. Pega aquele cronograma e faça o seu cronograma personalizado de estudo. Aquele cronograma que a gente colocou lá, inclusive tem a videoaula explicando lá pra vocês como você monta o seu cronograma, tá lá pra você poder fazer o seu cronograma e organizar os seus horários. Gente, não adianta você achar que você vai abrir o seu curso, a sua plataforma lá aleatoriamente. Ah, hoje eu vou estudar... Ah, hoje o dia... O céu tá azul, né? Hoje é dia de estudar geografia. Aí você vai sentar e vai estudar geografia. Aí no outro dia você vai lá... Ah, hoje eu tô com vontade de estudar português. Aí você senta e estuda português. O dia inteiro, inclusive. Gente, não é assim que funciona. Você precisa de organização. Você precisa ter um cronograma lá mostrando pra você quais são as matérias que você vai estudar naquele dia. Quanto tempo você vai estudar em cada matéria. Gente, isso é muito importante. É a primeira coisa que você faz quando você entra na nossa plataforma lá, quando você compra lá o curso do Ameritá. Você tem que organizar o seu cronograma de estudos. Então, por favor, utilizem a ferramenta do cronograma de estudos que a gente colocou lá no seu curso. Ela não tá lá à toa. Então, para de fazer cagada. Você não vai conseguir se organizar e ter sucesso. Você não vai conseguir a sua aprovação se você continuar estudando assim de forma desordenada, tudo cagado, do jeito que você quer. As coisas não são assim. Faça o seu cronograma de estudos. Esse aí é o principal erro que vocês cometem. Vamos agora pro segundo principal erro, galera. É o seguinte, muita gente, e eu já ouvi aluno bom falando isso, que não faz simulado. Gente, olha, chega a me dar vontade de chorar quando eu escuto isso. Porque a gente coloca simulados lá, quinzenais, a cada quinze dias entra um novo simulado na sua plataforma. E o aluno vira pra mim e fala que não faz simulado porque tem medo. Gente, olha, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. A gente faz lá o simulado. A gente coloca igualzinho a prova. Igualzinho. Você vai encontrar lá no dia da sua prova. Tem professor lá explicando. Questão por questão. Ó, essa alternativa tá errada a causa disso. Essa alternativa tá certa a causa disso. Bota tudo na sua plataforma. E o aluno não usa os simulados pra se preparar. Gente, eu não entendo vocês. Vocês compram o curso e não usam as ferramentas. Ai, eu fico até nervosa, tá sem ar. Gente, e vocês não usam as ferramentas que a gente coloca na plataforma pra vocês. Gente, vocês precisam fazer simulados. Vocês precisam simular, propriamente dito, o dia da prova. Vocês estão estudando aí em casa, sozinhos. Então é diferente, né? É muito diferente do dia lá que você vai fazer a prova. Você vai estar nervoso. Tem um tempo certo pra você fazer a prova. Tem um tempo limitado de prova. Você tem que fazer redação. Você tem que lidar com a sua ansiedade, com o seu nervosismo. E, enfim, gente. São vários fatores ali que podem influenciar, sim, no seu resultado no dia da prova. Então, quanto mais simulados você fizer na sua preparação, mais preparado você vai chegar no dia da prova, gente. Mas isso é óbvio. É por isso que a gente coloca simulados dentro da plataforma do nosso curso. E o aluno não usa. Gente, façam simulados. É muito importante que você faça simulados durante a sua preparação para o seu concurso militar. Então, por favor, aluno, não fica com medo. Tem aluno que fala pra mim, Ai, sargento, mas eu tenho medo de chegar lá. Aí eu vou lá, faço o simulado e vejo que eu não sei nada. Gente, mas não é melhor ver que você não sabe nada quando você está estudando do que ver que você não sabe nada no dia da prova? Gente, eu não consigo entender vocês. Olha, esquece esse medo e vai fazer simulado agora. Para o espalhaçado, vai lá, senta e vai fazer o seu simulado. Inclusive, tem um novo simulado a cada 15 dias. A cada 15 dias você vai lá fazer um novo simulado. Olha, pelo amor de Deus, hein? Enfim, vamos lá. Terceiro maior erro que vocês cometem, gente. Não seguir um método de estudo. Galera, todo mundo que é nosso aluno sabe exatamente como ter que estudar lá dentro da plataforma. Não adianta você comprar um curso online e você não tem um método. Você não sabe de que forma você tem que estudar. Gente, é muito claro. Nosso aluno, ele entra lá. Ele tem a aula teórica. Depois, ele faz a lista de exercícios. Que está lá o PDF, né? Da lista de exercícios. Ele vai lá, faz os exercícios dele. Depois, ele vai para a aula de correção dessa lista de exercícios. Então, é isso, gente. O método é esse. Você assiste a aula teórica. Inclusive, tem o PDF da aula teórica também. Você pode ir marcando lá os pontos mais importantes. Você pode fazer o seu próprio resumo com as suas palavras lá, junto com a aula teórica. E depois, você já parte para a sua aula de resolução de exercícios. Não vem inventar a roda, gente. A gente já colocou a roda bonitinha para você lá. É só você seguir. Segue o método, gente. O simples dá certo. Feijão com arroz não tem espinha. Então, para de ficar inventando moda. Ah, não. Que eu vou fazer esse novo jeito. Eu vou estudar primeiro todas as teorias. E depois, eu volto fazendo todos os exercícios. Gente, não vai dar certo. Para de tentar inventar a roda. Gente, já está lá. O método está mastigado para você. A gente já falou como você tem que fazer. Então, para de querer inventar, gente. Todas as vezes que eu encontro um cara frustrado. Nossa, mas eu estudei tanto, sargento. O que aconteceu? Tá, me conta aqui. Como que você estudou? Ah, eu resolvi fazer da seguinte forma. Eu já fico nervosa. Quando o aluno fala isso. Ah, como é que você fez? Aí ele. Ah, eu primeiro estudava a teoria de todas as matérias. O aluno falou isso para mim. Eu estudava a teoria de todas as matérias. E depois de três meses que eu tinha estudado todas as teorias. Eu voltei fazendo os exercícios. Aí eu assim. E você não assistiu todos os vídeos que a gente falou que era para você fazer a lista de exercícios depois da aula teórica, gente? Então, por favor. Sigam o método EU Militar de Estudos. A gente já deu para vocês o método. Faça isso. É o simples que dá certo. Não tenta inventar, gente. Então, segue esses três passos. Que são três passos simples. Mas muita gente comete esse erro até hoje. E a aprovação acaba escapando das mãos das pessoas por causa de erro bobo. Você que está assistindo esse vídeo não vai mais cometer esses erros. Então, deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Que tem sempre muito bizu e muito vídeo entrando aqui para você todo dia. Tá bom, gente? Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Máquina de Papila.